É muito interessante a gente perceber um momento do processo, o quanto que essa mente adquirida, essa mente insegura, essa mente psicologicamente dependente, insuficiente em si mesma, como que essa mente está constantemente preocupada consigo mesma. Então, antigamente ela estava preocupada porque ela estava sentindo medo, porque ela estava sentindo ciúme, na escola era raiva, ressentimento, compulsão por algum padrão de comportamento obsessivo compulsivo específico. Ela estava sempre procurando se abster de alguma coisa ou de alcançar alguma coisa. Daqui a pouco essa mente, depois de um colapso, ela entra num processo de ego-conhecimento, de auto-esclarecimento de como ela vem funcionando ao longo dos anos. Aí, a partir disso, ela começa a ficar excessivamente preocupada com aquilo que ela está sentindo ali, naqueles sintomas da síndrome de abstinência, da síndrome da retirada de algum padrão comportamental, que durante muito tempo foi psicologicamente importante para a pseudo-sensação de segurança e de bem-estar. Então, aí ela começa a sentir aquele vazio, ela começa a sentir aquela solidão, ela começa a sentir aquela dor, ela começa a sentir aquela angústia, ela começa a sentir aquele medo, ela começa a se sentir sem direção, ela começa a se sentir mais perdida ainda, porque ela sempre se sentiu perdida, né? Ela estava tão perdida que estava buscando se encontrar em alguma das coisas que a mente coletiva apresentou para ela e que as próprias experiências dela, as experiências pessoais foram apresentando para ela. Então, tá. Aí, quando ela começa a tomar consciência do conteúdo que vai sendo apresentado no Paradigma, que vai levando ela a ir quebrando cada vez mais as crenças e as imagens que ela carrega de si mesma, as crenças e imagens que ela carrega do mundo, ela agora começa a se ver também esvaziada dessas crenças e dessas imagens. E aí ela não tem aonde se identificar, porque ela estava identificada com essas crenças, com essas imagens, assim como ela estava antes identificada com aqueles padrões de comportamentos da ativa, aqueles padrões de comportamento obsessivo, compulsivo, inconsciente, inconsequente. Então, aqui, amplia ainda mais o vazio. E o que a mente não suporta é o vazio. Me dê qualquer coisa, mas não me deixe sem sentir nada. Tem até aquela música, socorro, não estou sentindo nada. Alguém que me dê alguma coisa, qualquer emoção, qualquer coisa, mas não me deixe sem sentir nada. Então, aí a mente começa a se ressentir e a ficar preocupada e com a necessidade de expor, para ver se ela encontra algum norte, que, poxa, mas eu não estou sentindo mais aquele mal-estar. Nossa, mas eu não estou mais sentindo aquele estado de vazio. Cadê aquela solidão? Cadê aquela dor? Cadê aquela angústia? Poxa, mas nenhum medo. Poxa, parece que eu não estou vivendo. E aí? A mente é aquele negócio. Ela cria pelo em ovo. Ela cria os pelos em ovo. Ela precisa criar alguma forma de desconforto. Porque, se você não criar esse desconforto, ela não se retoalimenta. Ela não consegue se entregar plenamente ao vazio. Porque esse sentir dá vida a ela. Dá vida a ela, não. Dá a vida, a crença de que ela existe. E, enquanto a gente se abstém disso, nunca pode chegar a ter um contato consciente com a realidade última que nós somos. E aí? E aí? E aí?